A história, o Vitalik, que é um... o cara é daquela categoria de autista que fala, aquelas pessoas que já nasceram com o cérebro turbinado, que os caras entendem algo que a gente não vai conseguir mais entender. Ele escrevia notícias para o Bitcoin Magazine, e ele já era desenvolvedor, esse 2013, 2014, e ele chegou no core do pessoal do Bitcoin e queria implementar um protocolo, um second layer no Bitcoin, chamado Ethereum, para rodar contratos inteligentes dentro do Bitcoin. Ou seja, o Ethereum era para existir dentro do Bitcoin. E o pessoal do Bitcoin Core vetou isso, o consenso, não chegaram consensos, o Vitalik fez o quê? Ele falou, então vou lançar minha própria corrente. E lançou o Ethereum com toda a estrutura técnica para você conseguir rodar aplicativos de script dentro do blockchain de uma forma descentralizada. E você tem bocada...